Como vão vocês, amigos e amigas? Tudo sussa? Tudo tranquilis? Se você achou que Thomas Edison foi quem descobriu que era possível realizar a gravação de voz humana inventando o fonógrafo em 1888, você está muito enganado. E precisamos ir um pouco atrás no tempo. Que tal se a gente pegar a DeLorean do Dr. Emmett Brown e fazer algumas viagens pelo passado? O meu nome é Jean Castello e você é muito mais do que bem-vindo a Casos Marcantes. Tinha um francês cujo nome era Edward Leon Scott de Martinville e ele desbancou em todos os sentidos Thomas Edison com esta gravação. O som que vocês acabaram de ouvir trata-se de uma gravação de 8 de abril de 1860, feita com um fonoautógrafo. Esta é a primeira versão apresentada ao público, o que parecia ser a voz de uma garota cantando a canção em francês a Uncler de la Lune, a luz do luar. No entanto, um exame mais aprofundado das anotações de Martinville revelou que o registro precisava ser reproduzido mais lentamente. Desta forma, a equipe conseguiu identificar a voz de um homem, provavelmente era do próprio Martinville, cantando a rima francesa. Martinville conseguiu criar uma réplica de um ouvido, usando um cone para captar as palavras faladas por meio de um diafragma que movia uma caneta contra um cilindro rotativo coberto com um pigmento preto, extraído da combustão incompleta do petróleo, e marcava assim as ondas sonoras. Às vezes, as invenções podem ser gratas com algumas mentes brilhantes. E Martinville não ficou fora dessa. Ele foi enterrado em uma sepultura sem nome, porque sua família não tinha dinheiro para uma lápide. Mas em seu testamento, Martinville deixou muito claro aos seus filhos, que se certificassem de que ele e a sua invenção jamais fossem esquecidas. Agora sim, podemos falar de Thomas Alves Edson. Ele nasceu em 1847 e faleceu em 1931. O inventor da lâmpada e da câmera cinematográfica havia conseguido tal feito em 21 de novembro de 1877. Os cilindros eram gravados de forma análoga ao que já acontecia com o fonautógrafo. Mas ao gerar o cilindro ao contrário com o auxílio de outro tipo de agulha, o aparelho conseguia ler a informação sonora gravada no cilindro e assim reproduzir o som. Thomas também teve uma outra grande e brilhante ideia. Em 1890, ele conseguiu criar as primeiras bonecas falantes do mundo. É isso mesmo. Ele conseguiu tal feito. Talvez não foi da forma que ele gostaria que tivesse acontecido, mas conseguiu. A engenhoca funcionava dessa forma. A boneca tinha 56 centímetros de altura, pesava cerca de 2 quilos, sua cabeça era de porcelana e os membros eram articulados e feitos de madeira. Embutido em seu dorso de lata, estava lá. Um modelo em miniatura do fonógrafo de Edson. Concentrando 20 segundos de gravações de uma das 12 canções gravadas, que surgiam do peito da boneca em um som que eu posso dizer que não era muito agradável. Para ouvir elas falarem, bastava gerar uma manivela localizada nas costas do brinquedo. Mas Edson teve um problema seríssimo. Conforme as bonecas falantes foram sendo vendidas, o número de reclamações e devoluções cresceu exponencialmente. Isso foi porque os clientes se queixavam das gravações das bonecas. Parece que os sons que saíam eram assustadores e que eles causavam pânico e terror nas crianças. Agora, ouça você mesmo. E aí, gostou? Que tal comprar uma boneca dessa para sua filha? Bom, agora vamos pegar a DeLorean e vamos para 1875. Estamos falando do inventor do telefone Alexander Graham Bell. O telefone nasceu meio que sem querer querendo, como dizia o Chaves. Na noite de 2 de junho de 1875, Alexander Graham Bell, um imigrante escocês que morava nos Estados Unidos, era professor de surdos imudos. Bell fazia uma das suas experiências com telégrafo harmônico, quando seu ajudante, Thomas Watson, puxou a corda do transmissor e emitiu um som diferente. O som foi ouvido por Bell do outro lado da linha. O sucesso foi marcado mesmo em 10 de março de 1876. Nesse dia, foi feita a transmissão elétrica da primeira mensagem completa pelo aparelho recém inventado. Bell se encontrava no último andar de uma hospedaria em Boston, nos Estados Unidos. Watson trabalhava no térreo e atendeu o telefone que tocava. Ouviu espantado as primeiras palavras transmitidas por Graham Bell. E elas foram. Senhor Watson, venha cá. Preciso falar com o senhor. Mas para não deixar vocês de ouvido sem som, em 1885 tivemos a primeira gravação feita por Bell, através de um disco de cera. Confiram agora. A partir desse momento, veremos algumas gravações de personalidades históricas importantes. Começando pelo Papa Leão XIII. Ele foi eleito Papa em 20 de fevereiro de 1878. E existe uma gravação. Ouçam. Ele foi eleito Papa em 20 de fevereiro de 1878. Só passando aqui para te lembrar. Se você é novo no canal, não deixa de se inscrever, deixe o seu like, ative o sininho e principalmente comente. E aproveite e assista os outros vídeos também. Agora, voltando para as gravações, até mesmo a Rainha Vitória deixa sua voz marcada na história. Em 1888, existe uma gravação que ela se pronuncia aos seus súditos. O som não é um dos melhores, mas os especialistas restauraram e ficou bem audível. Ou vamos para a Réa Eugine. Esse cara foi ilusionista e escapologista. Ele nasceu em 1874 e faleceu em 1926. Agora vamos escutar o primeiro ministro britânico Winston Churchill, que nasceu em 1874 e faleceu em 1965. Agora vamos escutar Sigmund Freud, o qual foi neurologista-psiquiatra e criador da psicanálise. Outro personagem que dispensa apresentações é Albert Einstein. Nasceu em 1879 e faleceu em 1955. Foi físico e criador da teoria da relatividade geral. Escutem. Se tem um cara que deixou sua marca no automobilismo, esse cara foi Henry Ford, britânico, nascido em 1863 e faleceu em 1947. Temos que colocar pelo menos esse magnata do petróleo, investidor e empresário, cujo nome é John D. Rockefeller, britânico, nascido em 1839 e faleceu em 1937. Todo mundo conhece Salvador Dalí, nascido em 1904 e faleceu em 1989. Foi um pintor conhecido pelo seu trabalho surrealista. O pintor, escultor e confundador do cubismo foi Pablo Picasso, nascido em 1881 e faleceu em 1973. Esse homem deixou essa fala marcada na história. Tudo começou com um camudongo. Estamos falando de Walt Disney, nascido em 1901 e faleceu em 1966. Ouçam. Agora temos uma gravação de 1902, feita em um cilindro fonográfico da canção Isto é Bom, escrito por Xisto Bahia em 1888, um dos autores e compositores favoritos do Imperador Dom Pedro II. Esta canção foi a primeira a ser gravada comercialmente no Brasil. Porém, o primeiro brasileiro a ter a sua voz gravada cantando foi o príncipe Pedro Augusto em 1889. Agora ouçam a música Isto é Bom gravada naquela época. Curiosidade ou não foi exatamente uma semana antes da proclamação da república e o fim do império. Aqui termina o nosso encontro. Muito obrigado a você. Um forte abraço a todos e fiquem com o papai do céu no coração. Foi!